Aí, galerinha, custou aqui uma RS2, dos anos 90, carro íntegro, zeradinho, liso, bem cuidado. Aqui, aqui eu falo que é um esportivo, hein? A linha RS da Audi, 4x4, 12 bom, acho que é manual, se for manual melhor ainda. O petário tem bom gosto, hein? Isso é um machado. Ó, manual, um tech, interior dela aqui. Pazes de carbono, um airbag, sonda época, uma techzinha, T500. O câmbio, olha, é o manual, seis marchas. Marcação R$211,80. Essa é a exclusividade só no canal do Diafinho. Teto solar, é um carro, é tipo um carro de luxo, 290. As informações, porta, carbono também na porta, os laterais aí couro, isso naquela época. Os acabamentos dele, a Audi é melhor usar os acabamentos interno e externo, não tem pra ninguém. Console original também, os bancos traseiros. Os bancos aqui, tipo concha, segura. Vou dar uma olhada, vou mostrar o motor pra vocês. Olha, olha, olha o motorzão aí, olha. Olha a turbininha. 20 válvulas. Para, vai sim. É simbio, hein? É simbio, hein? Acho que eu não ouvi, não? O que tem com a tua RS? O que tem com a tua RS? Calma, calma o coração. Não se altere. Vai. Dá uma tiradinha de lado. Tomou, tomou, não adiantou frear, tomou. Aí é nave, olha. Olha, cadê de aí, Jesse? Só faltou o teto, o celular. Passou completo. Ferrari. Ferrari. Sai, caralho. Sai, caralho. Fica uma puta, ele não sai, não. Ah, vai... Ah, vai... Vai esperar. Puta, vai sair com a Audi, velho. Olha. 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 S2, cara. Deixa eu ver agora, ó. Olha. 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 Olha, S2, cara. Esse é o X. Está... O X, é o X. A Vatiança, é o X. O X, é o X. A Vatiança, é o X. O X. O X, é o X. O X, é o X, é o X. O X, é o X. que é passagem olha aí e aí e ó é carro de ônibus e aí os policiais até trem quando vê cachimbão e a filha da mãe vai troar e vai feijou e aí saiu um joão é Gente brasileira A variante brasileira tá vindo Olha, PLzinha, variante É elétrica É elétrica Não faz barulho Tá porra, tá vindo Nossa, alguém pisa lá em cima Vem Aí, aqui é bruto, hein Não, é esportivo Caraca, velho Você pegou de surpresa, hein Manual, hein, tio Vai sim Aquele pão a passar É bruto, hein Opa Tomou 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 Ó Ó O que é isso? ó tá vindo uma antiga ali, uma Z4 Opa, acho que era 355 Barlineta 355 Barlineta 355 Barlineta Ó o caraca Ó o Sr. Senato aí, ó É o Sr. Senato Vou meter logo o zoom Ó, ó Ó o Sr. Senato